Meus Amigos Pra vocês que não conhecem, esperamos por você Venham ver o semiárido, lugar lindo de viver Venham ver o semiárido, lugar lindo de viver Nossas terras tem sisal, ouro e mandá caro Mas nosso maior tesouro é nossa gente, eu e tu Mas nosso maior tesouro é nossa gente, eu e tu E aí E aí O que é isso?